E continuam as mudanças no Centro Esportivo Alagoano. O presidente Rafael Tenório anuncia a saída do executivo de futebol Alarcon Pacheco. Isso e muito mais no vídeo de hoje, então roda a vinheta e vamos para o vídeo. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. E no programa de hoje a gente vai falar da saída do Alarcon Pacheco. Ontem a gente já tinha feito um vídeo falando da saída do Marcelo Cabo. O CSA já começou a fazer as mudanças e a gente vai falar os caminhos que o CSA está seguindo. E no final do vídeo eu vou dar a minha opinião, se eu estou gostando, se não estou. Mas a gente vai falar agora do Alarcon Pacheco. O Cabo já saiu, o Alarcon já saiu. O Marlon continua, a gente também vai falar sobre isso. E devem haver mais mudanças ainda. Então fica comigo até o final do vídeo porque a gente tem assunto. Mas antes de a gente começar, não se esquece, se inscreve no canal. Ativa o sininho para você não perder nada. É vídeo novo quase todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like e deixa o seu comentário. Está gostando das mudanças? Quais mudanças vocês fariam mais? O que é que ainda está faltando? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. A sua opinião é muito importante. Estou sempre lendo tudo. Estou sempre atento a tudo que vocês falam. Sempre digo a opinião da torcida. É muito importante. Então deixa aqui a sua opinião que eu vou adorar saber. Está certo? Agora vamos embora para o vídeo. Aí meu povo, como sempre, quando tem material escrito ou vídeo, a gente traz aqui para tornar algo mais visual e não ficar só eu falando para vocês. Mas o presidente falou aqui ao GE e é o que a gente vai reagir hoje a matéria. Confesso para vocês que não li. Sabia que o Alarcón tinha saído. Sabia da permanência do Marlon, mas não sei exatamente o que foi dito pelo presidente. Então a gente vai olhar tudo aqui para vocês. Está certo? Então vamos lá. Presidente do CSA anuncia saída de Alarcón Pacheco e banca permanência de Marlon Araújo. Tenório diz que vai buscar um novo executivo para só depois fechar com o treinador para a Série C do Brasileiro. É isso que a gente tem que fazer. Não é porque não deu certo aqui no resultado, mas o CSA no início do ano fez o que pedem os processos. Existe uma ordem para você fazer as coisas. Antigamente o CSA trazia primeiro o treinador e depois ia ver o resto que acontecia. Trazia jogador sem ter treinado. Enfim, era complicada a situação do CSA. E agora o presidente, por mais que esteja fazendo mudanças, isso, e eu acho correto, ele não mudou. O CSA vai agora em busca de um novo executivo e aí através do novo executivo é que a gente pode saber quem vai ser o treinador, quem vai vir de reforço, quem vai sair. Então essa é a ordem correta das coisas. Devem ter saída de jogadores, alguns jogadores eu acredito que não vão ser utilizados porque já não estavam sendo. Então não sei como é que vai ser toda essa questão, mas devem sair jogadores, já tem até rumores sobre isso, de uma lista até razoavelmente grande. Então vamos ver as cenas dos próximos capítulos, agora vamos continuar reagindo à matéria. Segundo o Tenório, o diretor de futebol Marlon Araújo continua no cargo. O presidente disse ao GE ainda que espera definir logo o nome do novo executivo para só depois fechar com o treinador, uma vez que Marcelo Cabo foi demitido no último domingo. Vamos abrir aspas para o que disse o Rafael Tenório. Chegamos a um acordo com o Alarcon e acertamos pela saída. O Marlon continua. Estamos agora em busca de um executivo para trabalhar a contratação da nova comissão técnica. Tá certo? E aqui eles falam, Pastana é o nome, né? Foi um nome muito citado e a gente vai reagir a isso também, tá? Geralmente eu não trago rumor aqui, mas vamos ver o que é que disse o presidente, eu acho que é muito importante. O nome do executivo, Rodrigo Pastana, foi comentado nos bastidores do CSA, mas Tenório informou que não existe a possibilidade dele voltar agora. O Pastana, além de um grande profissional, é um amigo. Sempre mantém contato com ele. Nesse momento, não temos como acertar com o Pastana, porque ele tem contrato com o Clube Paulista e presta serviço de consultoria a uma empresa de Portugal. Isso é uma verdade, tá? O Pastana, ele agora está empregado, né? E aí teria que ver como é que seria esse acordo. Mas eu não consegui ainda assistir ao vídeo do Adelmo CSA Povão, ele disse que o Pastana está por detalhes. E caso tenha alguma novidade, né? Pastana seja anunciado ou outro nome seja anunciado, a gente vem trazer para vocês aqui, obviamente. Mas o que diz hoje os rumores é que está bem próximo o Pastana. Saída de jogadores. Vamos aguardar a chegada do executivo e do novo técnico para que eles façam uma avaliação do elenco. Foi o que eu falei para vocês antes. Não tem como sair jogador agora, tem que esperar um pouco. Ontem eu já tinha falado que algumas decisões precisariam de outros desfechos, né? Para outras movimentações para poder serem tomadas. E essa é uma delas também. Tem que aguardar a chegada do executivo, do técnico e aí faz a avaliação do elenco. Alguns jogadores não foram utilizados pelo Marcelo Cabo. Mas vai que com o novo técnico jogue? Pode ser. Tudo é possível. E talvez um titular absoluto acabe perdendo espaço. Nunca se sabe. A gente tem que esperar agora chegar um executivo, chegar um novo técnico para aí a gente poder ter essa notícia. Vamos para a tela grande que a gente conversa um pouco melhor. Então é isso, meu povo. Essa foi a notícia, né? Primeiro a notícia, depois a opinião. A notícia é essa. Sai Alarcon, Marlon continua e agora o CSA vai atrás de um novo executivo de futebol. O nome do Pastana lhe agrada, João Paulo? Muito. Me agrada muito a chegada do Pastana aqui no CSA. Enfim, é um perfil que me agrada. Tá? Então eu acho que é um bom nome principalmente para uma série C também. E é um cara que tem currículo, tem uma agenda diferente. Então aqui a gente já vai ter uma outra realidade. Com a saída do Alarcon a gente vai ver uma outra realidade. Se vai ser para melhor ou para pior, a gente tem que esperar acontecer aqui e os resultados irem. Trabalho, eu tenho que ser bem sincero, trabalho dessa antiga diretoria não faltou. Houve muito trabalho. As pessoas queriam muito que desse certo. Agora, o resultado não teve. E aí, contra fatos, não há argumentos. O resultado não teve. E como o resultado não teve, fica aquela sensação de que ninguém trabalhava, que tudo mais. E não foi isso que aconteceu. Realmente houve muito trabalho. Mas as decisões, eu acho que esse foi o problema. Como eu já tinha passado para vocês, tem diversos vídeos. Vários vídeos aí. Eu acho que não teve um vídeo esse ano que eu não tivesse alguma crítica ao futebol do CSA. E aí o futebol eu falo no geral, tá? Do jogador XYZ até o presidente. Tá todo mundo. É um time. É todo mundo junto. Se ganha, ganha todo mundo. Se perde, perde todo mundo. Obviamente que tudo a gente tem que olhar caso a caso. Mas, num time é assim. Se você ganha, ganha todo mundo. Se perde, perde todo mundo. Para acontecer qualquer coisa no clube, pessoas têm que aceitar. As críticas, eu considero que foram bem feitas, bem embasadas. Aí agora vamos para as consequências disso. As consequências é, não houve o resultado. E aí você faz a mudança. Eu acho que ainda vão haver mais mudanças. Como eu falei ontem, eu não tiraria o Marlon. Eu acho que o cargo dele no CSA é importante. Ah, mas e a relação dele com o Pastana? Obviamente, pessoalmente, eu conheço o Marlon, tá? Uma pessoa muito boa, honesta. Tá entregue ao projeto. Independente de tudo, de resultado e tudo. Tá entregue ao projeto, tá? Ele quer muito que dê certo. Em nenhum momento houve isso de, ah não, eu sou maior que fulano, que Beltran. Não, é um cara muito bom. Até onde eu sei, e pelo que eu vi, também, é um cara muito bom de grupo. A gente diz isso com o jogador, né? Mas o Marlon é um cara que é bom de grupo. Então, eu não acho que teria problema nenhum ele com o Pastana. Inclusive, ele falou que aprendeu muito com o Alarcón nesse tempo. O Pastana é um cara que tem muita bagagem aí. Tem muito a agregar o CSA. E tem muito a passar de conhecimento também. Então, assim, eu acho que é muito importante. Fora toda a relação do Marlon com o Rafael e coisas que ele conseguiu implementar dentro do CSA. Então, eu acho que a permanência dele, eu concordo bastante. Mexeria só no Alarcón mesmo, como foi feito. Agora, vamos ver o elenco. Eu posso até fazer um vídeo depois, como eu já falei, né? Pra gente analisar quem desse elenco dá pra continuar ou não. E aí, a preocupação que o pessoal teve. Não, mas com o Alarcón aí não tem condições. O Alarcón já saiu. Então, agora, vamos ver quem vai ser o próximo executivo. E quais vão ser os próximos passos a partir disso. Tamo junto, meu povo. Não se esquece, tá? Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo quase todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário. Tá? Você gostou das mudanças? Você quer mais mudanças? Quais mudanças você faria no CSA? Deixa aqui. Desenvolve a ideia. Não tem problema nenhum. E não tem resposta errada, tá? Tudo que vocês colocam, mesmo que discorde de mim, eu faço questão de curtir. Porque alguém vai ler o comentário. Pode ser que esse comentário bata com o de outra pessoa. Né? Então, eu acabo curtindo tudo, leio tudo, curto tudo. Porque, mesmo discordando de mim, eu acho que vocês têm que ter voz. Eu acho que a torcida tem que ter voz. E aqui é um espaço onde vocês podem falar à vontade a opinião de vocês. Certo? Inclusive, se discordar de mim. Vamos debater. Vamos conversar. Não tem problema nenhum. Fazendo com todo respeito, não tem... Não vejo problema nenhum nisso. Tá certo, meu povo? Tamo junto a qualquer momento. Deve ter mais novidades. Com certeza. Deve ter mais novidades. Eu espero que... Não hoje, né? Porque hoje não tem como ter mais vídeo. Né? A partir do momento que eu coloquei esse. Mas, saindo notícia hoje. Amanhã a gente já faz outro vídeo. Saindo amanhã, amanhã mesmo, a gente faz vídeo. Mas eu tô... Olhos atentos, tá? Pra qualquer movimentação. E, saindo alguma coisa, a gente vem aqui trazer pra vocês. Tamo junto. Valeu. E até amanhã. Tchau.